Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com um vídeo do AQW Então hoje eu vou estar ensinando a pegar a envolvente Lepechal, uma classe antiga quem joga desde tipo acho que 2009, 2010 sabe que antes era muito fácil de pegar por causa que era só sair em um lugar e agora não mudou muita coisa mais quando tinha a roleta lá ali que você pegava os tickets pra você gastar na roleta só que daí tiraram ela e não dá mais então eu vou estar ensinando a pegar a envolvente Lepechal eu ainda não peguei, eu vou fazer um vídeo dela tipo um bagulho rapidinho só pra mostrar ela sendo aquela mas eu não peguei ainda eu tô pegando porque vai demorar acho que mais uns 10 dias pra eu pegar por causa de um negócio e eu não baguei mas deixa eu mostrar aqui vocês vão aqui ó vocês podem verem aqui no evento aqui ó o evento aqui no... ó aqui, vamo lá da carnival espera aqui ó daí muitas pessoas pensaram que a roleta tinha voltado não, a roleta não voltou é só um evento e vocês vêm nesse primeiro aqui ó olha daí primeira coisa que vocês vão ter que pegar e se importar pegando é isso daqui ó deixa eu mostrar aqui é é cadê aqui ó é essa daqui ó você pode comprar com essa mas ó vocês vão precisar de dois mil golden tickets e eu fiquei pegando num aqui num jogo aqui que eu achei principalmente eu achei o mais fácil de pegar porque é aqui ó vocês vão vêm aqui ó play game aqui ó e é só vocês fazerem isso daqui ó e dá perfecto aqui ó é muito fácil saber que só dá... seis não dá perfecto daí não dá aqui ó daí vocês pegam o golden ticket porque vão aceitando até juntar dois mil ou seis quiser pegar as espadas é mais blá blá mas eu vou mostrar em dúvida tá depois vocês ganham a dois mil vocês vão precisar cadê ah vocês vão precisar peraí não é que droga foi mal vocês vão precisar de oh tô errando aqui ae vocês vão precisar de eh blá 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 aqui de raibonchard e como vocês vão conseguir esse sai de um chard aqui simplesmente aqui ó vocês vêm aqui um bagulho aqui aqui ó vocês vão clicar em aqui envolver pra já ir orc for each e nas crash daí vocês vão pegar as primeiras aceitar daí que vocês vão fazer ó depois de aceitar vocês vão aqui em barra join raibon 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 daí vão vir aqui vocês vão ter que matar pera esses ratos aqui pera deixa eu não peraí deixa eu ir pra cima aqui vocês vão ter que matar esses ratos aqui 5 ratos e demora um pouquinho eu demorei acho que uns 20 meia hora pegando porque vocês precisam de 20 ou seja vocês tem que fazer vocês tem que matar 100 ratos ou mais porque é a chance não acerta de dropar entendeu tipo eles dropam as vezes depois não dropam depois de aceitar blá blá volta aqui vai join unlock pra cima não vai unlock só então vocês vão vir aqui unlock daí vão cumprir a crash blá vá vamos fazer a mesma coisa aqui nas crash blá vá e daí cumprir daí vão fazendo isso até conseguir 20 ok depois de ter conseguido vídeo aqui ó vocês vão ter que citar essa crash que é uma vez por dia e eu não sei como que consegue não sei se tem uma crash que não é pra menos que dê pra conseguir Lucky Clover depois eu tenho que ver mas tá ó uma crash daily crash uma crash por dia e daí vocês tem que pegar 12 pacotinhos ou seja se o evento continuar até dia 25 aqui ó dia 25 se o evento continuar até dia 25 daí tá de boa mas se não continuar daí eu não sei como que vai pegar esse Lucky Clover aqui eu vou ver depois tá daí vocês aceitam essa quest aqui daí vocês vão voltam lá aqui vocês voltam aqui em em raio bom agora eu vou ir num vazio aqui eu vou ir num vazio galera aqui vamos aqui humm então vocês vão ter mais um aqui até o final aqui vocês só se vocês seguirem reta aqui na ponte eu não vou cortar aqui não é tão não é tão demorado pra chegar lá aqui já chegou lá e vocês vão ter que matar esse porco aqui é não é tão forte porque aqui tem esse carinha aqui deixa eu ver o cast dele não tem que ela não dá um bag ou meta não sei pra que que serve eu tenho que ver não e quero ver esse daqui dá um snave só que eu acho que é faz desculpa galera cachorro não para de latir desculpa se vocês estiverem escutando mas galera mas tá esse daqui eu não sei pra que que é ali aqui eu acho que vocês sabem tá mas daí vocês vão matar ele ok depois de ter matado vocês voltam aqui baixem ali unlock se eu ainda tô meio gripado mas vocês vão ali enjoy unlock blb daí aqui ó talvez vocês compram que eu ia chitar depois disso são dez dez dias são mais ou menos doze dias comecei ontem aqui eu tô com dois faltar dez eu tô com vinte já e duas deixei que tá de novo óh não dá pra comprar ainda óh e dá pra vocês gastar dez não sei só que eu prefiro pegar aqui mesmo que eu tenho umas roupas aqui eu acho que eu depois talvez eu pegue porque essa daqui usa né não vou pegar nada carai muito óh ela é massa só que quatro mil e quinhentos igual a gente carai é muito eu achei muito pra mas sei lá talvez eu pegue não sei isso aí vamos ver aqui óh cadê o capacete que eu achei nossa isso daqui eu acho que óh eu acho que não sei que se combina com esse daqui tem que achar um capacete que combine com ali não eu não preciso nem com ele acho que eu só pegar a festa bom legal esse daqui ia ficar massa lucky hi my name corny essa aí eu acho que ia ficar massa tá capa tá aqui óh capa quem é member pode comprar temos aqui óh essa é massa e tem os pets aqui óh nossa pet é tudo de evento e os daqui assim óh ah eu posso comprar essa aqui óh não eu não sou member mas ia ser fácil pegar ainda podia pegar acho que todos quer dizer óh podia 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 pegar não todos eles eu vou mostrar mas eu podia escolher um pra pegar óh podia e podia tá depois você vai ter esse negócio só você comprar e curtir essa legion classe então galera é isso beleza então FAAALE tchau 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 tchau